Oi amigos, vamos lá. Tá gravando? Tá. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio fazer um bichinho de bexiga. Olá, dá oi pros amiguinhos. Oi! Então bora começar pro vídeo. E ajude dando like sempre nos nossos vídeos. Então bora começar. A gente vai utilizar bexigas, farinha de trigo, um funil, uma garrafa pet pra poder jogar a farinha dentro da bexiga, um pincel. Então vamos lá. Agora com o funil, com o funil, a gente vai colocar aqui e tem que ir enchendo com a farinha. E aí vai enchendo bastante aqui. Coloca lá lá em cima. E aí E aí Agora a gente vai pegar a bexiga. É... Pra ficar mais firme, pra não estourar tão fácil, a gente vai colocar uma bexiguinha por dentro da outra. Assim, ó. Agora, vamos encaixar aqui, ó. Os dois biquinhos da bexiga. Mãe Olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Mãe 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 Olha, gente, tem que apertar com bastante força, que eu achei que era mais fácil, mas não é tão fácil. Mãe 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 Agora vamos tirar. Mãe 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 Vamos tirar o ar E agora tem que amarrar Pronto, ó, tá pronta a nossa bolinha Olha que linda E de preferência Não compre bichinho igual eu fiz, ó Com escrito Não compre assim, tem que ser risa Agora aqui em cima a gente vai fazer o cabelinho Do nosso bichinho Então aqui Com a lã A gente vai Enrolar assim nos dedos Enrolar Não, mãe Jogou farinha no Jake Meu Deus, Luiz Enrola bastante Vai ficar assim Aí A gente vai pegar um pedacinho E vamos amarrar Bem aqui no meio Ó Vamos dar nos dois nozinhos Pra ficar firme E aqui agora onde ficou Aqui, ó, gordinho A gente vai cortar Pra ficar soltinho assim, ó Pra ficar soltinho assim, ó Cadê a bolinha? Aqui Mãe Agora a gente vai amarrar Aqui em cima Da bolinha Da bolinha Vai ficar soltinho Tá lisinho? Você vai puxar Vai puxar aqui, ó Vai beliscar E aí com aquelas fitinhas De cabelo Elastiquinho Você vai amarrar E formar o narizinho Ou orelhinha Ou orelhinha Eu vou tentar fazer uma orelhinha Vamos ver Mãe Mãe Vamos ficar com a bolinha Vamos ver se eu vou facinho Gente, não é fácil Fazer a orelhinha também Ó Eu acho que Vou tentar fazer o nariz Vou tentar fazer o nariz Porque aí é um só É mais fácil Pra fazer o primeiro Pronto, gente Voltei É difícil Mas você consegue fazer Com muita paciência Dá certo Agora vamos fazer O rostinho Do nosso outro bonequinha Vamos lá Agora vamos fazer O rostinho Da nossa boneca Né? Vamos fazer Aqui Olha que bonitinho Agora é só esperar secar A tinta da caneta Bom, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de curtir E de se inscrever E de se inscrever, gente Eu tô me sentindo sozinha Nesse canal Não tem ninguém se inscrevendo Muito obrigada Fiquem com Deus E a gente tá aqui E com mais vídeos Novidades pra vocês Em breve Manda beijo Beijo E até o próximo vídeo Dá tchau Dá tchau lá Tchau Tchau Manda beijo Tchau